Olá, gurias e gurises! Tudo bem? Eu quero mostrar aqui a minha rotina de cuidados com o rosto, com a pele, pescoço e colo que eu estou fazendo, na verdade, nesse mês de abril. Porque o que acontece? Eu estou saindo de algumas aplicações de peeling onde a minha pele está bem sensível, então eu mudei um pouco a minha rotina de cuidados com a pele e daí eu prometi que eu ia deixar vocês à par de tudo o que estava acontecendo com esse tratamento dessa manchinha que nasceu aqui, começou a aparecer, né? E aí depois também nessa região do nariz começou a ficar escurinho. Então eu comecei a aplicar um peeling de porcelana e eu já fiz um vídeo com todo o passo a passo mostrando a aplicação, as fotos dos produtos que eu usei para aplicar o meu peeling. Eu não sei a ordem da postagem dos vídeos, mas vai sair o vídeo. E eu creio que para o mês que vem eu vou mudar um pouquinho a minha rotina porque eu vou entrar com outro tipo de peeling que também teremos vídeo. E eu sempre gosto de deixar bem claro que não é uma regra essa rotina que eu vou falar para vocês porque nem todos os dias exatamente eu faço dessa maneira, né? Vida real, né? Às vezes eu não coloco um produto, às vezes eu coloco um outro, troco aqui, troco ali ou deixo de colocar algum. Então aqui é só um parecer mesmo de como... Barulho! É só um parecer mesmo de como eu estou fazendo assim de modo geral. Então pela manhã eu costumo lavar minha pele com um sabonete calmante ou sabonete de ácido glicólico. Eu intercalo ali, enfim. Então eu lavo a minha pele. E depois de lavar eu uso o tônico para peles maduras. Eu não sei se eu já falei sobre esse tônico aqui no canal, mas eu creio que lá no blog deve ter post sobre ele porque ele é maravilhoso. É um tônico para peles maduras com vitamina C, com ácido ferúlico. Então super recupera a pele. Depois do tônico eu estou usando um produtinho novo que eu não fiz post sobre ele, nada ainda. Ele é maravilhoso para deixar aquela pele esticada e ao mesmo tempo hidratada. Eu estou apaixonada nesse produto. Eu uso até na área dos olhos, assim. Eu aplico algumas gotas na pele, no rosto, né? No pescoço também. E daí eu aplico até na área dos olhos e fica tudo meio que esticadinho. Não é um produto de efeito cinderela. É um tratamento, mas eu sinto a minha pele bem esticada. Que seria um produtinho, ele leva o mesmo frasco do ácido hialurônico, tá? Ele leva ácido hialurônico puro, 100% de ácido hialurônico. E também 10% de dermaperes. Acho que é assim que fala. Devo ter falado errado. Mas enfim, é uma vitamina C, né? Mas ela é uma vitamina C diferente, um pouco mais potente. Um pouco mais forte mesmo sobre a pele. Um dia eu vou falar só sobre esse produto aqui. Eu aplico algumas gotas no rosto todo, na área dos olhos também. E depois que a minha pele absorve, eu posso aplicar algum outro produto para a área dos olhos. Que geralmente eu uso, né? Eu gosto de intercalar um, dois, três produtos, enfim. Mas aí como eu falei, não é uma regra. Cada dia que passa, eu mudo uma coisinha ou outra. E depois que a minha pele absorveu, eu vou para o meu hidratante com FPS. Que ele é maravilhoso, eu já falei sobre ele aqui. Eu adoro esse produto, ele é um rejuvenescedor. E cuida da minha pele, deixa ela brilhosinha, do jeito que eu gosto. E geralmente eu estou lavando o meu rosto naquele horário de meio dia, um pouquinho depois. Porque eu faço dessa maneira nesse mês, porque a minha pele precisa de recuperação. Então o jeito que eu achei de deixar ela calma e recuperar de fato do peeling foi esse. Mas aí, acho que fica a critério de cada um. Nem todas as pessoas preferem lavar novamente o rosto ali no meio do dia. Então para lavar, eu uso a minha espuminha de limpeza. Que eu nunca falei dela aqui também em vídeo, mas eu já fiz post sobre ela. Teremos vídeos só sobre essa espuminha, porque ela é multifuncional. Enfim, eu lavo com a espuminha e aí deixo a pele sequinha. Aplico o meu tônico peles maduras novamente. E daí eu faço uma junção. Ou eu aplico somente algumas gotas de óleo de semente de uva. E por cima o meu hidratante com FPS. Daí a minha pele fica bem brilhosa, mas eu não me importo. Ou eu aplico soro de vitamina C, algumas gotas no rosto ali. E aplico o meu protetor solar por cima. Então, noite sim. Eu costumo lavar a minha pele com sabonete de ácido glicólico. Ou com a minha espuminha de limpeza. Torifico a minha pele com tônico de peles maduras. E daí eu aplico o meu sérum com vitamina C e ácido cósico. E vou dormir. Uma coisa muito importante. Mesmo nesse dia que eu durmo com o ácido no rosto, eu sempre aplico um creminho no pescoço. Seja um creme anti-flacidez, ou o meu óleo de semente de uva, ou vitamina C. Enfim, qualquer hidratante que eu tenho, rejuvenescedor, eu sempre aplico no pescoço e no colo. E noite não. Eu lavo meu rosto novamente, ou com a espuma, ou com sabonete de ácido glicólico. Eu vou intercalando, ou sabonete calmante. Depende de como a minha pele tá no dia. Torifico a minha pele com o tônico de peles maduras. Daí eu aplico algumas gotas de ácido hialurônico puro. E por cima eu aplico um creme cirúrgico. Que eu aplico no rosto todo, no pescoço e no colo. Mas aí eu vou trocando, às vezes eu durmo só com ácido hialurônico. Ou às vezes eu durmo só com uma vitamina C. Ou às vezes eu durmo só com o creme cirúrgico. Eu vou trocando e vou intercalando. Minha pele tá ficando bem recuperada. Apesar de que ela fica bem sensibilizada por conta da ação do peeling. Mas a recuperação é que vai renovar a minha pele. Lá no blog vai ter foto de cada produtinho pra ficar um pouco mais explicadinho. Ficar melhor de visualizar cada produto que eu uso. E quem deseja um orçamento, ou quem deseja tirar alguma dúvida. Enfim, tem todos os meus contatos aqui no box de informações. E também no blog. Lá no finalzinho do post eu sempre deixo os meus contatos. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.